E a gente continua repercutindo a nova lei da diferenciação de preços, agora com o representante da Associação Comercial e Industrial de Marília, José Augusto Gomes, superintendente da ASSIM. Guto, boa noite. Sua análise era uma lei esperada? Vamos colocar aqui o som no microfone do Guto para que ele possa responder. Vou fazer a pergunta de novo. A nova lei, a lei da diferenciação de preços, era uma lei esperada pelos comerciantes, inclusive pela Associação Comercial e Industrial de Marília, Guto. Boa noite de novo. Boa noite, José Henrique. Eu acho que realmente existia uma expectativa muito grande de todos os comerciantes, não só de Marília, mas do país como um todo, que essa lei fosse promulgada. Até porque hoje as formas de pagamento, elas são diferenciadas. O consumidor que paga em dinheiro, no preço à vista, ele realmente tem que ser diferenciado, porque nos outros meios de pagamento, há custos para o comerciante. Por exemplo, o cartão de crédito. A operadora de cartão de crédito, ela cobra um percentual sobre o valor da venda. Além de só repassar esse recurso para o comerciante, geralmente com prazo médio de 40 dias. E isso tudo representa mais custo ainda para o comerciante. Então, até então, era o preço à vista, tanto para pagamento em dinheiro, ou cartão, ou cheque, era único. A partir da promulgação dessa lei, então, isso vai favorecer com que os comerciantes deem descontos especiais, façam uma negociação diferenciada com aqueles consumidores que queiram pagar em dinheiro. Orientação da ASSIM para os comerciantes de Marília, com relação à nova lei. Olha, a orientação que nós fazemos, primeiro, é que o comerciante, ele busque criar esses diferenciais para o consumidor, até porque aquele comerciante que for mais rápido, cria o diferencial, ele vai ter uma redução de custos, e vai ter dinheiro vivo na mão, onde ele vai poder fazer também as suas negociações em dinheiro vivo, e poder aí conseguir uma melhor negociação para poder revender para o consumidor de uma forma geral. Porém, é importante também que, a partir do momento que o comerciante, ele passa a vender à vista, ou seja, no dinheiro, é importante que ele se preocupe também em se interar melhor dessa questão de notas falsas, porque existem grandes derrames de notas, isso acontece periodicamente na nossa região, é importante que o comerciante tenha conhecimento, faça uma reciclagem em relação a essa questão de nota falsa, para que ele não tenha, a Margué, alguns prejuízos. Bem, os comerciantes deverão colocar cartazes em suas lojas, informando o consumidor, segundo a Fundação Procon. É isso, Guto? Exatamente, o consumidor tem que ser informado do preço da mercadoria e das condições do pagamento. Essa informação tem que estar muito clara para ele, consumidor. Então, o comerciante tem que colocar lá a diferenciação, estar claro para o consumidor. Se o pagamento é em dinheiro, ele tem um desconto ou um preço X. Se for pagamento no cartão de crédito, é o valor Y. E aí, depois, abre-se uma negociação, porque todo comerciante, de uma forma geral, ele é aberto à negociação. Então, o consumidor, quando quer um produto, é importante que ele converse com o comerciante, tem aquele famoso chorinho do desconto, e isso é uma prática normal no comércio, de uma forma geral. Bem, vai estimular a concorrência, e aí quem ganha é o consumidor, e é claro, o reflexo será nas próprias lojas. É essa a expectativa, Guto? Sim, sem dúvida. Estimula a concorrência, e como eu tinha dito, aquele comerciante que for mais rápido, neste momento, e criar diferenciações para o consumidor, ele vai acabar traindo esse consumidor para o seu estabelecimento. Então, realmente, é algo que era muito esperado. Para o comerciante, ele entendia até como desleal a situação do preço à vista em dinheiro, ou no cartão, ser obrigatório ser igual. Porque existe, como eu tinha dito, existem custos diferentes. E o comerciante tem que se aproveitar desta situação, e tirar proveito no sentido de criar condições, e atrair o consumidor para a sua loja. Sobre essa nova lei, mais algum destaque? É importante ressaltar que a Associação Comercial tem um departamento jurídico, a disposição de todos os comerciantes associados da entidade, que quiserem mais informações, poderão estar lá, visitando a nossa sede na rua 24 de dezembro, 678, sanando todas as suas dúvidas. Bem, com relação ao comércio, momento do comércio, com toda essa instabilidade política que você já acompanhou, agora a denúncia contra o presidente Temer, momento do comércio, inclusive em Marília, envolvendo os consumidores de Marília e da região também de Marília, já que a região também é muito importante. Como está, Guto? Olha, o comércio sempre é o lado mais fraco da corda, quando acontece todas essas especulações políticas, toda essa situação que vem ocorrendo no nosso país, já não é de um tempo recente, sim de um longo prazo, o comércio vem sentindo de uma forma bem eficaz essa situação. E aí, José Henrique, o que teve um alívio para o comerciante foi essa injeção dos recursos do fundo de garantia, este que acabou fazendo com que a economia se movimentasse, mas esses recursos já estão acabando já. Em breve, encerra-se o pagamento desses recursos e precisa de dinheiro novo no mercado. Nós sabemos que o governo é o grande motivador da economia, é ele que movimenta toda a economia. E um governo sem credibilidade não tem condições nenhuma de movimentar a economia e o comércio acaba sentindo. Nossa região, ela tem uma situação diferenciada em detrimento das indústrias de alimentos, estas que exportam para todo o planeta e tem as suas vendas em dólar. E isso faz com que a sua margem de lucro seja maior. Porém, as indústrias, a maior parte delas tiveram investimentos no sentido de ampliar e isso gerou emprego e renda para o nosso município que passa a ter essa situação diferenciada. Mas na região como um todo, o comércio realmente vem sofrendo e sofrendo muito com esses desmandos políticos, essas questões que têm levado realmente o nosso país a uma situação muito difícil economicamente falando. A inadimplência continua preocupada? Olha, a inadimplência recuou um pouco neste mês de junho, porém, ela já estava muito alta. Nós temos acumulado cerca de 15 milhões e 400 mil reais de dívidas não pagas. O valor individual da dívida, ele aumentou expressivamente. A dívida que até o ano passado, o valor em débito por dívida era em torno de 400, 450 reais. Agora nós já temos aí o valor médio em torno de 570 reais por dívida. E são cerca de 50 mil dívidas que estão inadimplentes em nosso comércio. Então, isso preocupa muito e a nossa entidade vem procurando orientar os comerciantes para que seja conservador no momento de liberar o crédito, que procure realmente buscar mais informações, porque ele está fadado a vender um produto e não receber e acaba tendo um prejuízo e também não podendo honrar os seus compromissos. Só para a gente concluir, promoções, julho e agosto. Olha, em julho é o período de férias escolares. O comércio vai estar todo preparado aí para receber a todos os consumidores de Marília, mas também de toda a região. Nós teremos abertura nos três primeiros sábados, onde o comércio estará funcionando até as 17 horas. E temos a campanha com sorteio de prêmios, para que o consumidor preencha o cupom a cada 50 reais em compras. E no dia 16 de agosto estaremos sorteando o primeiro veículo deste ano e um consumidor será contemplado. No mês de agosto é o período do dia dos pais. Passado o dia dos pais, feito o sorteio, nós iniciamos uma nova fase, já vislumbrando o final do ano, onde nós temos expectativas de um aquecimento de vendas para o comércio e também teremos o sorteio de mais três carros, zero quilômetro. Muito bem. Obrigado, José Augusto Gomes, superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília. E um dinheiro também gerando expectativa, como não, do próprio comércio. Termina nesta sexta-feira, prazo para se sacar o abono do PIS-PASEP de 2015, com relação ao ano de 2016. Muita gente tem dúvida com relação a quem tem direito a esse abono. Por isso, fomos buscar essa informação para você. Olá! O abono salarial funciona como um 14º salário e ajuda muitos brasileiros a fecharem suas contas de fim de mês. Essa gratificação é repassada a milhares de trabalhadores que estão cadastrados no PIS ou no PASEP. Você ainda tem dúvidas sobre o assunto? Tire aqui com a gente no Saiba Mais! Estamos no estúdio com Márcio Ubiratã, chefe de divisão do Seguro Desemprego do Ministério do Trabalho. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a presença. Vamos começar do básico, né? Qual que é a diferença entre PIS e PASEP? O benefício do abono salarial, ele foi criado e está garantido desde a Constituição, em que nele garante que o trabalhador tenha direito a receber um salário a mais anualmente. conhecido como o 14º salário. São trabalhadores que os trabalhadores vinculados a empresas públicas recebem através do Banco do Brasil, que é o PASEP. E os trabalhadores vinculados à empresa privada recebem o PIS, que é pago pela Caixa Econômica Federal. E quem tem direito a esse abono salarial? O abono é garantido para quem, no ano base, recebeu em média até dois salários mínimos, estar cadastrado há pelo menos cinco anos no PIS e PASEP e ter recebido, em média, até dois salários mínimos. A inscrição nesse tipo de abono é feita por quem, quando que deve ser feita? Sendo o primeiro emprego, é o empregador que vai providenciar o cadastramento dele no programa. Se for de iniciativa privada, ele vai ser cadastrado pela Caixa Econômica Federal. Se for órgão público, esse cadastro vai ser feito através do Banco do Brasil. E isso tudo relacionado ao RAIS, né? Sim. Como é que o Ministério do Trabalho identifica que o trabalhador tem direito a esse benefício? Para isso, o empregador, anualmente, ele tem a obrigação de encaminhar o documento que se chama RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Com base nessas informações, mais os critérios previstos em lei, é que são determinados quem tem direito ao benefício. Onde que o trabalhador pode retirar esse benefício? O trabalhador vai depender do vínculo empregatício dele naquele ano. Se for funcionário público, por exemplo, ele vai ter que se dirigir a uma agência do Banco do Brasil. Sendo de iniciativa privada, ele vai procurar uma agência da Caixa Econômica. E no caso da iniciativa privada, com o cartão cidadão, ele consegue fazer esse saque? Sim. Os trabalhadores com direito ao PIS e que recebem pela Caixa Econômica, eles podem receber apresentando o cartão do cidadão com senha cadastrada. Além do cartão, temos a outra modalidade, que é o próprio depósito em conta do trabalhador. Está aí então. A explicação está dada. Quem tem direito, até há pouco tempo, eram quase 2 milhões de trabalhadores do país, a sacar o abono do PIS-BASEP referente a 2015 para pagamento em 2016-2017. O prazo termina nesta sexta-feira e não haverá prorrogação. Destaques também, diretoras das e-mails têm até o final da semana para comunicar os pais sobre o fim da grande festa de formatura no ginásio de esportes da Avenida Santo Antônio. Uma decisão do prefeito Daniel Alonso, do vice-tato. Agora cada e-mail terá sua própria festa. Servidores municipais aguardam o envio do projeto à Câmara Municipal, acabando com o cartão alimentação, sendo transformado em abono com reajuste anual. Pelo menos foi a decisão em Assembleia. Você tem veículo placa final 3, tem prazo para licenciamento, termina nesta sexta-feira. Futebol, Copa do Brasil, nesta quarta-feira, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Santos, Grêmio enfrentando o Atlético Paranaense. E na Copa Sul-Americana, o Corinthians joga na Colômbia contra o Patriota. E a notícia na área esportiva, o ex-presidente do Marília, Eli Biscaro, foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira. De acordo com a informação, cumpriram a determinação os policiais da terceira vara da Justiça Federal. Biscaro deverá cumprir cinco anos, dez meses de prisão em regime semiaberto por conta de ação envolvendo dívidas do MAC com a Previdência Social. Ele foi condenado em 2013, com relação à sua gestão no Marília, entre 1995 e o ano 2000. Agora, é claro, haverá movimentação do advogado de Eli Biscaro. Mas a determinação é essa e, por isso, o cumprimento da determinação judicial, prisão para Eli Biscaro. Agora, se todo presidente de clube ou ex-presidente for preso por esse motivo, o que vai ter de gente na cadeia não será brincadeira. Até a próxima com o 4 Notícias. 4 Notícias Oferecimento Taust faz toda a diferença Oral Center Avançado em implantes e estética